Seja homem, conclusão Como foi dito e frisado durante todo o livro a posição do homem na família, igreja e sociedade é de grande importância e influência para o crescimento e desenvolvimento saudável dessas esferas. Além disso, seu lugar de honra e autoridade exige uma responsabilidade na mesma proporção. Em nenhum momento afirmo ser fácil assumir, desenvolver e fazer frutificar essa função mas encorajo você, homem, a assumi-la pois se Deus o fez homem lhe deu capacidade para isso se Deus desejasse que você e eu voássemos nos dotaria de asas, mas ele nos dotou em todos os aspectos para ser homem a estrutura física, a capacidade de governo o instinto de proteção, os braços de limites e o olhar de destino Nessa nobre missão, teremos momentos de medo solidão e muita pressão mas nunca estaremos sozinhos. Quem nos chamou nos ama e nos acompanhará em todo o tempo Temos uma nuvem de testemunhas Boaz, Davi, José, Elias e outros homens de Deus que mesmo tendo suas falhas e limites decidiram ser homens que marcaram sua geração e deixaram um legado que até hoje nos abençoa. Um livro não pode mudar um homem, mas pode ajudá-lo a compreender quem ele realmente é, quem o criou e com qual finalidade. Pode encorajá-lo a buscar a fonte de toda virtude, sabedoria hombridade, virilidade e força de modo que ele possa ser transformado Minha oração é que você não pare de crescer, estudar, se aperfeiçoar como marido, pai, filho provedor como homem e que seus filhos e os filhos dos filhos de seus filhos tenham em você um referencial de homem no qual o legado no coração seja infinitamente maior do que a herança no bolso. Que possamos sair da teoria e ser práticos. Nossas palavras falam e nossas ações gritam Seja homem é meu encorajamento e minha oração Seja homem é um encorajamento aos homens que Deus quer levantar, curar, reposicionar e fazer vencer as guerras necessárias para que a família, a igreja e a sociedade possam caminhar e crescer de forma equilibrada, sóbria e saudável. Telmo Martinello Ser homem, de verdade, é estar firmado na verdade. Seja homem não é um manual de regras e passos para que um homem alcance a perfeição, mas um convite para que homens comuns e imperfeitos possam se aproximar de um Deus perfeito e assim serem reposicionados em seu devido e divino lugar e destino. Neste livro Telmo Martinello aborda temas importantes sobre como crescer e desenvolver-se para se tornar encorajado a assumir a posição de homem perante a família, a igreja e a sociedade um resgate à umbridade real à autoridade sóbria, à posição adequada ao sacerdócio diário, à humildade necessária e à maturidade exercida. Amém.